Aê, fazer o que? Se a vida é louca e nóis tá desse jeito, neguinho É o Black G e o Bill G3 e elas gostam de viver bem Elas gostam de viver bem, sabem onde buscar Dia termina, noite vem, ela sai pra caçar Sabe que o peso do cifrão tá junto aos maloqueiros Fazer o que? Se a vida é louca e nóis tá desse jeito E quando a gente cai pra pista, o bagulho é doido Só desce as bebidas, mas cara, que hoje eu tô torro Meu camarote hoje tem garçom exclusivo E as neném top de linha vão perder o juízo Nossa área VIP tem segurança particular Mas eles sabem, é nós que mandem o primeiro lugar Cheiro do verde tá no ar pra marcar o território Os bicumi e o olho engordam no auditório Minha mesa parece um aquário, é só pra dor de peixe E as bandida olham e falam, o patrão é esse Elas gostam de viver bem, sabem onde buscar Dia termina, noite vem, ela sai pra caçar Sabe que o peso do cifrão tá junto aos maloqueiros Fazer o que? Se a vida é louca e nóis tá desse jeito Elas gostam de adrenalina e sempre vão atrás Quer luxo, conforto e fama, grana e muito mais Se veste bem, enche os seus olhos, você cai na rede Malandro bom mantém a calma pra não virar peixe Nós se envolvemos, chapamos, porque a gente merece Mas o que é da noite termina quando o dia amanhece Mulher bandida solteira, bandido ruim frio Vou continuar com o tanque cheio, coração vazio Elas gostam de viver bem, sabem onde buscar Dia termina, noite vem, ela sai pra caçar Sabe que o peso do cifrão tá junto aos maloqueiros Fazer o que? Se a vida é louca e nóis tá desse jeito Fazer o que? Se a vida é louca e nóis tá desse jeito Fazer o que? Se a vida é louca e nóis tá desse jeito Fazer o que? Se a vida é louca e né